Fala família, tudo bom? Ainda sobre a PR200, eu queria deixar algumas coisas claras Para todo mundo que assistiu o vídeo, o vídeo está tendo boas visualizações E pelo que alguns inscritos me falaram Eu fui o primeiro a fazer o review e test-ride dessa moto aqui no Brasil Não sei, não tenho certeza Mas isso me deixa muito feliz, porque não foi essa a intenção A oportunidade ocorreu do funcionário da Megamotos comprar a moto E na realidade já estava até agendado Já estava prevista a chegada da moto e estava agendada já a matéria Então eu fico muito feliz com isso Por ter dado as primeiras impressões Claro galera, que o vídeo, eu gosto sempre de colocar uma pitada de polêmica Esse é o meu perfil, é para gerar exatamente E fomentar o debate Esse é o meu intuito Se eu simplesmente fizer um vídeo falando Olha, a moto é boa, a moto não é Não tem graça Muita gente cai na pilha Cai na minha pilha E se chateia Me acha maluco Mas exageros à parte Tudo que eu disse ali é o que eu penso Eu não inventei ali O que eu acho da Apache em relação a Fraser A qualidade da moto Tudo ali é fato Inclusive, muitos falaram que a moto, a Apache Ela é equivalente Não a Fraser Mas a Fan 160 E aí eu discordo Mas está valendo o debate Eu discordo Eu acho que se você olhar a ficha técnica Ela é equivalente sim a Fraser Fraser 250 Não a Fraser 150 ou a Fan 160 Basta olhar a ficha técnica Quem sabe ler vai entender o que eu estou falando E outra coisa que eu esqueci Acabei de falar Acabei esquecendo de falar A Apache RTR200 Ela tem sim embreagem deslizante Esse detalhe eu não comentei Ato falho mesmo E... Eu esqueci também de falar das suspensões Que copiam bem E são ok Está equivalente a Twister e Fraser Já que eu botei tudo no mesmo balaio Então eu digo É ok Agora o bom é que ela tem 7 regulagens na traseira É uma moto diferenciada galera É uma moto que ela chega com um valor Bem mais baixo do que as concorrentes E aí eu coloco as 250 na concorrência Ela competindo com as 250 É a minha opinião Por mais que vocês Ou um punhado de gente ache louca A minha opinião É a minha opinião Ponto final E aí o debate está aberto Aqui no canal Para exatamente você contestar Com educação Com inteligência Como muitos fizeram Muitos fizeram Quando eu chamei até Ah porque Piloto de teclado E teve um que respondeu Desculpa Não lembro teu nome Tá inscrito E com muita inteligência Ele respondeu Não Eu não sou piloto de teclado E aí deu Argumentou É isso que eu quero Eu quero Debate Saudável Inteligente Não é simplesmente chamar Dizer que eu não entendo nada Que eu sou estúpido Teve gente dizendo que é estupidez comparar Como é que é estupidez comparar? Basta ler a ficha técnica Ou sou estúpido Quem me chamou de estúpido Lê a ficha técnica imbecil Então E respeita a minha opinião Se você não concorda Você simplesmente diz Olha eu não concordo Por isso 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 E não simplesmente dizer Que eu não entendo nada Que eu sou estúpido Porque você não concorda comigo Isso aí é Eu sei que tem um punhado de gente Altamente ignorante Que não sabe escrever Não é escrever Corretamente não É se expressar Tá Vou até me corrigir Não é escrever Porque tem muita gente Que não sabe escrever Que tem problema pra escrever Mas sabe se expressar E que é educado Eu tô falando gente Que não sabe se expressar Não sabe escrever Se expressando E aí escreve Ofendendo Outras pessoas também disseram Que eu sou vendido E aí vamos lá Essa minha parceria com a Dafra Não é uma parceria comercial É uma parceria Que eles me oferecem motos Eu faço o test ride Assim como outros youtubers também Recebem Ofertas de montadoras Como a Honda A Yamaha Kawasaki Eu também recebo Oferta de test ride Das motos da Dafra Tá Isso aí é normal É muito comum Isso não quer dizer Que eu tô ganhando dinheiro Pra falar bem E outra coisa Se eu tivesse ganhando dinheiro Pra falar bem de moto Eu tava rico Beleza? Não tô ganhando nenhum centavo É uma parceria E outra coisa Quando eu faço um vídeo Publi-editorial E o Publi-editorial É um vídeo exatamente pago Eu aviso antes Em breve vocês verão Um vídeo Publi-editorial Da BNP Seguros E consórcio E aí vocês vão ler Este vídeo é patrocinado Este é um vídeo patrocinado Por que isso? Pra que vocês entendam O que é um Publi-editorial Pra não parecer Que é simplesmente A minha opinião É também a minha opinião Porque eu não ia colocar Nenhum anunciante aqui Patrocinador Que eu não acreditasse Mas Pra deixar claro Que é um vídeo patrocinado Então galera Vamos ter consciência Essa minha parceria com a DAFRA Tá ajudando muita gente Muita gente que me pede ajuda Como o Marco Alboredo Que teve um problema Com a Maxine dele Eu tenho esse contato direto Com a DAFRA Outras pessoas Que me perguntaram Sobre Motos KTM Aqui no Nordeste E por aí vai Então Vocês tem que decidir Eu digo não todos Mas um punhado de gente Você tem que decidir Ou o youtuber Ele ajuda Ou ele é vendido Vocês tem que decidir O que é que eu sou Eu sou vendido Ou eu sou um cara que ajuda Enche o saco isso Sabe Se eu falo bem da moto Eu sou vendido Se eu não faço nada Eu sou Eu sou Miserável Então É chato isso Sabe Eu sei que é um punhado de gente É São poucas pessoas Que fazem isso Mas essa falta de consciência Enche o saco Sabe Enche o saco mesmo Aí você tenta fazer Um material legal Tenta falar da moto Ninguém Ninguém fala da moto Ninguém consegue Aí vem uma galera Dizendo Ah porque o cara é vendido Porque a opinião dele Ele foi comprado Por que eu tinha que falar Só mal da moto Assiste o vídeo Pô Assiste até o fim Teve gente que nem assistiu Até o fim Não viu que eu falei Da logística da DAFRA Dei sugestões Que a DAFRA Fizesse igual Royal Enfield Com a sua política De garantia Das motos Que as motos Possam ser levadas Para oficinas Oficinas Credenciadas Ou não Que emitam A nota fiscal E que a DAFRA Mande para o proprietário Os kits De revisão Em garantia Tudo isso Eu dei sugestão Inclusive Eu mandei já A minha pauta De sugestão De entrevista Para o pessoal Da DAFRA E o que eu deixei claro Para eles é o seguinte Eu quero fazer Uma entrevista Com alguém Com um assessor De comunicação Com alguém Eu acho que Aí eles disseram Nós precisamos Que você Nos mande A pauta Das perguntas É que eles Não querem pegadinha Aí eu fiz Vem cá Tá bom Mas Eu vou ter uma entrevista Por áudio Por vídeo Ou vocês vão me mandar Uma nota Porque Eu falei Eu tenho isso escrito Tenho isso em documento Eu disse Olha É até uma questão De respeito Aos meus inscritos E E é uma coisa Que tem tudo a ver Com a plataforma Que eu trabalho Vocês responderem Em vídeo Ou áudio E que seja uma pessoa Não simplesmente Mandando uma nota Porque é o seguinte Galera Se for para responder Em nota Eu não quero Eu não faço questão Eles querem responder Mas eu acho que Eles querem mandar uma nota Uma nota dizendo Nós da DAFRA Aquela coisa retórica toda Sabe aquela retórica Eu não quero isso Eu quero uma pessoa Eu quero conversar Com uma pessoa Que possa dizer Eu já disse Para o pessoal do marketing Eu não sou o cara Eu não vou fazer pegadinha Meu intuito não é esse E eu disse também Deixei claro a eles Eu disse Se vocês não quiserem Não tem problema Não tem problema algum É do direito de vocês Não aceitar Fazer uma entrevista Também Com uma pessoa Sem nota Então beleza E aí eu digo para vocês Se eles não quiserem Beleza É do direito da DAFRA Agora eu acho que a DAFRA perde Porque eu não vou fazer Entrevista nenhuma Por nota Eu lendo notinha Aí vem aquela retórica toda Eu quero uma pessoa Eu quero uma pessoa falando E aí se eu fosse pago Ô cambada de merda Se eu for Não todo mundo Mas os merdas Que dizem que eu sou Vendido Seus merda Se eu fosse Vendido mesmo Você acha que eu estava Questionando isso Claro que não Tá assim Estou aguardando A DAFRA me responder Se a DAFRA Não quiser fazer Entrevista Nesse molde Nessa pegada Com uma pessoa Um ser humano Respondendo Dizendo Olha É isso É isso É isso Sendo que eu deixei claro Para eles não tem pegadinha Já dei mais ou menos A ideia do que eu vou Perguntar a eles Eu vou perguntar muito Sobre essa questão Da garantia A questão da logística KTM A estratégia deles De mercado Com a Apache Lojas Por que não Credenciar mais Mais oficinas Para poder Fazer a manutenção Das motos DAFRA É isso que eu vou Perguntar Se eles não Responderem Ou mandarem nota Eu não vou Fazer essa matéria E aí eu vou dizer Para vocês Tá Então é isso Pessoal Eu O meu objetivo Aqui é fomentar O livre mercado Quanto mais motos No mercado De qualidade Nós tivermos E quanto mais concorrência Melhor Para todo mundo Claro que tem Aquele punhado De gente Que não tem Inteligência Tem Titica de galinha No crânio Dentro do crânio Não entende E acha que É aquela dualidade Honda E amarra Só E não entende Que isso é saudável Para o mercado Chegar novas motos Novas marcas Tudo isso Faz com que Haja um fluxo Que respire E aí os preços Eles começam A flutuar Mais A girar Mais Na Europa Existe uma concorrência Muito grande Tá Claro que existem Marcas que são Que dominam o mercado Mas lá As asiáticas As marcas asiáticas As taiwanesas Chinesas Coreanas Elas Elas também Têm seu espaço E elas vendem bem Tá Por que? Porque o europeu Ele quer qualidade Ele não quer saber Só da marca Ele quer qualidade E ele exige isso O mercado europeu É um mercado altamente Exigente Em relação a qualidade Ele não está vendo Só a marca Tá E é isso Que eu estou falando Da moto Da Apache É uma moto De qualidade Além Da marca Da empresa Que produz Que fabrica TVS Que é a mesma empresa Que tem o know-how E tecnologia Que fabrica as motos Da BMW BMW De baixa cilindrada Beleza? Então Sim Reitero Tudo que eu falei Não Não tem nenhum patrocínio Nisso aí Não é vídeo vendido Não é público editorial É a minha opinião mesmo E assim Quem tiver afim De comprar Apache Se joga Agora Quer esperar um pouco mais Pra ver? Beleza Eu gostei muito dos comentários Fiquei muito feliz Com todos os comentários Queria mandar um beijo Pra todo mundo Todos que comentaram Sejam Me elogiando Ou os que fizeram Críticas construtivas Muito obrigado a todos Tá Meu carinho a vocês O debate tem que ser levantado Eu acho que é isso aí É Esse é meu intuito Aqui no canal É debater É colocar a galera Pra pensar E pra gente torcer Que venham novas motos Do mercado Tá bom? Um beijo pra todo mundo Valeu Amanhã às 7 da manhã Tem mais vídeo Tchau 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 Tchau